Alegria, bebês, do manancial da salvação Do manancial da salvação Alegria, bebês, do manancial da salvação Do manancial da salvação O Senhor é meu Salvador Eu confio em meu irmão da fé O Senhor é minha força Eu confio em meu irmão da salvação Alegria, bebês, do manancial da salvação 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 O manancial da salvação O abrimir a ver O manancial da salvação O manancial da salvação